Olha, desde que iniciou a invasão russa na Ucrânia, diversas empresas anunciaram sanções contra a Rússia. Entre elas estão os gigantes da tecnologia, como Meta, Google e Twitter. Vamos ver? As medidas adotadas pelas multinacionais impactam os sistemas de comunicação russos e também combatem fake news e propagandas contra a Ucrânia. Ontem, a Meta, proprietária do Facebook e Instagram, anunciou que passaria a rebaixar conteúdo das páginas da mídia estatal russa, assim como links para seus sites. Ou seja, o algoritmo dificultará o acesso a tais conteúdos. A medida será aplicada em todo o mundo. Semana passada, a empresa já havia restringido o acesso dos veículos Rússia Today e Sputnik em suas plataformas em toda a União Europeia. O Google também anunciou que não permitirá mais anúncios dessas estatais. Já o Twitter diminuiu o engajamento, visibilidade de conteúdos e rotulou publicações russas. Já o YouTube interrompeu temporariamente a monetização para canais russos, ou seja, receber lucros a partir de vídeos publicados na plataforma. A Netflix declarou não ter pretensão de incluir canais estatais em seu serviço de stream. A decisão contraria um regulamento do país, que exigia que a plataforma distribuísse canais apoiados pelo Estado. Já o TikTok bloqueou esses canais na União Europeia. Todas essas medidas atendem pedidos da comunidade internacional, que pressionou as empresas a adotarem estratégias para acabar com a desinformação envolvendo a guerra na Ucrânia. De Brasília, Lohane Castro.